Oi pessoal, estamos aqui no segundo dia da ICE London, no estande da Cactus Gaming. Eu vou conversar com o Thiago Silva, que é C.R.A. da companhia. Como é que vai Thiago, tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo bom, graças a Deus. Então, a Cactus Gaming está aí rompendo no setor com todo o frescor e aqui na ICE London 2024, o que vocês vieram trazer para o pessoal? A gente veio trazer a melhor plataforma, a melhor solução para você que entra agora no mercado de iGaming, que a gente conseguiu reunir não só tecnologia e segurança, mas também trazer o principal que é conversão. Nossa plataforma é a que mais converte e isso, obviamente, vai gerar mais lucro, mais jogadores, mais retenção, que é tudo que a gente quer poder fornecer também para os nossos clientes. Ok, e das pessoas que chegam aqui no estande para perguntar para vocês sobre os produtos, é lógico que o Brasil se tornou agora uma tentação depois que a regulamentação aconteceu, né? Você acha que as suas soluções são ideais para os jogadores internacionais também? Totalmente, porque antes mesmo de haver a parte de regulamentação, a Cactus já operava com altos padrões, trazendo muitas coisas que já existiam no exterior e sendo adaptadas para o Brasil. Então, hoje eu posso dizer tranquilamente que todas as plataformas que operam com a Cactus estão 100% preparadas para atender tudo que é da regulamentação e principalmente para atender os jogadores internacionais. Vocês são muito bem-vindos lá no Brasil. Ok, perfeito. E quais são os produtos hoje mais competitivos da Cactus Gaming? Hoje, principalmente, o que a gente tem de maior competitividade é o nosso suporte, que é a prestação de serviço para o nosso cliente, a parte de tecnologia, que é uma tecnologia totalmente de ponta, a parte de segurança também, mas principalmente, como eu falei no começo, a questão da conversão que a nossa plataforma possibilita, o engajamento do jogador, a conversão do novo jogador e aí aumentando o lifetime dele dentro da plataforma. Muito bem. A Cactus também se destaca pelas suas soluções práticas e alto nível de confiabilidade. Como é possível chegar nesse nível, atingir esse nível de excelência em uma companhia desse porte? Olha, eu posso dizer para você que foi aprendendo muito durante o caminho. A gente batalhou muito no começo. Tivemos muitas coisas a serem melhoradas, como sempre existem possibilidades de melhoria, mas principalmente foi com aprendizado, trabalhando com marcas importantes hoje dentro do Brasil e já sendo consolidado aí então como uma plataforma muito segura e principalmente, a gente está sempre antenado ao que está acontecendo e sempre como poder melhorar os nossos processos dentro da Cactus. Perfeito. Agora, a Bet7K admite que a parceria de vocês sempre, agora é um sucesso e é notável isso, né? O que que você, o que que essa aliança significa para a Cactus e o que vem por aí? A Bet7K para a gente é realmente uma grande parceira e significa muito ter uma casa que hoje está entre as maiores casas de aposta e cassino online do Brasil, se não a maiores, isso aí é uma briga boa que eles travam, mas é muito bom para a gente poder ter esse relacionamento com o pessoal da Bet7K, que são pessoas muito sérias, compactuam de muitos dos princípios que a Cactus também tem, isso é importante dentro do nosso negócio. E claro, é um case de sucesso que atesta toda a robustez que a Cactus tem e aquilo que a gente pode oferecer para os operadores. E com respeito à feira, está gostando? Tem alguma coisa a acrescentar que eu não te perguntei? Estou gostando demais, o público está muito seleto, vale muito a pena para quem esteve aqui na ICE, pode ver também, acompanhar toda a parte de painéis, palestras, ou seja, muito conhecimento também está sendo agregado aí, estou gostando bastante e a gente vai estar nas próximas aí com certeza. Obrigada, Tiago, tudo de bom para você. Obrigado, boa tarde. Obrigada, Tiago, tudo de bom para você.